Com vocês, Raí e Carlos, ao vivo! Que diabo eu tenho de chorar por ela Ela não me ama, mas eu gosto dela Que diabo eu tenho de chorar por ela Ela não me ama, mas eu gosto dela Vou fazer de tudo pra ficar com ela Ela vai cair na minha panela Vou fazer de tudo pra ficar com ela Mas eu também vou cair na panelinha dela Outinha na cabeça e outra na cintura Uma perna fica bambi, outra fica dura Ela vem se arrastando a barriguinha pelo chão Na bundinha dela, eu vou passando a mão Ela vem se arrastando a barriguinha pelo chão Na bundinha dela, eu vou passando a mão Vem dançar comigo, vem dançar o chote Vou te deixar zangada igual cobra dando bote Vem dançar comigo, vem dançar o chote Vou te deixar zangada igual cobra dando bote E contato para João 98, 88, 45, 51, 39 E 99, 81, 12, 39, 33 É só falar com o nosso empresário Nato Fotógrafo Que dia eu tenho que chorar por ela Ela não me ama, mas eu gosto dela Que dia eu tenho que chorar por ela Ela não me ama, mas eu gosto dela Vou fazer de tudo pra ficar com ela Ela vai cair na minha panela Vou fazer de tudo pra ficar com ela Mas eu também vou cair na panelinha dela Outinha na cabeça e outra na cintura Uma perna fica bambi, outra fica dura Ela vem se arrastando a barriguinha pelo chão Na bundinha dela eu vou passando a mão Ela vai cair na barriguinha pelo chão Na bundinha dela eu vou passando a mão Vem dançar comigo, vem, dançar o chote Vou te deixar zangada igual cobra dando bote Vem dançar comigo, vem, dançar o chote Vou te deixar zangada igual cobra dando bote Vem dançar comigo, vem dançar o shot Vou te deixar zangada igual cobra andando o bote Eu me casei, foi pra viver contigo De seu marido até na hora de morrer E toda vez que eu chego do meu trabalho Uma coisa triste você tem pra me dizer E toda vez que eu saio com meus amigos Você me joga a praga pra danar Eu já não sei o que está acontecendo Eu só lhe peço pra você se acalmar Fui é briguenta, procura um jeito pra sua vida mudar Porque do jeito que eu estou vendo O nosso amor pode até se acabar Mulher briguenta Procura um jeito pra sua vida mudar Porque do jeito que eu estou vendo O nosso amor pode até se acabar com vocês E contato para João 98, 88, 45, 51, 39 E 99, 81, 12, 39, 33 É só falar com o nosso empresário Nato Fotógrafo Eu me casei, foi pra viver contigo De seu marido até na hora de morrer E toda vez que eu chego do meu trabalho Uma coisa triste você tem pra me dizer Toda vez que eu saio com meus amigos Você me joga a praga pra danar Eu não sei o que está acontecendo Eu só lhe peço pra você se acalmar Mulher briguenta Procura um jeito pra sua vida mudar Porque do jeito que eu estou vendo O nosso amor pode até se acabar Mulher briguenta Procura um jeito pra sua vida mudar Porque do jeito que eu estou vendo O nosso amor pode até se acabar Porque do jeito que eu estou vendo O nosso amor pode até se acabar Música Seu nome é rosa, a flor do meu jardim Você é a rosa, a flor do meu jardim Se eu fosse rico, eu era tudo pra você Mas como eu sou pobre, você de mim não quer nem saber É triste a minha vida, igual de um passarinho Vou voar por esse mundo sem rumo, à procura de um ninho Se eu fosse rico, eu daria tudo pra você Mas como eu sou pobre, você de mim não quer nem saber É triste a minha vida, igual de um passarinho Vou voar por esse mundo sem rumo, à procura de um ninho Se eu fosse rico, eu daria tudo pra você Mas como eu sou pobre, você de mim não quis nem saber Se eu fosse rico, eu daria tudo pra você Seu nome é rosa, a flor do meu jardim Você é a rosa, a flor do meu jardim Se eu fosse rico, eu daria tudo pra você Se eu fosse rico, eu era tudo pra você Mas como eu sou pobre, você de mim não quer nem saber É triste a minha vida, igual de um passarinho Vou voar por esse mundo sem rumo, à procura de um ninho Se eu fosse rico, eu daria tudo pra você Mas como eu sou pobre, você de mim não quer nem saber Mas como eu sou pobre, você de mim não quis nem saber Com vocês, Raí Carlos, ao vivo Simbora! Fogueira que tem esse fogo, que sente esse fogo Vem me dar a mão Que queima assim devagarinho, limpe esse caminho Segue a direção O homem que vai morar longe, acima das estrelas Em contato da lua Ela é que tem mais beleza Que tem mais riqueza É a casa sua Ela é que tem mais beleza, que tem mais riqueza, é a casa sua Ela é que tem mais beleza, que tem mais riqueza, é a casa sua Simbora! E contato para João, 98, 88, 45, 51, 39 E 99, 81, 12, 39, 33 É só falar com o nosso empresário, Nato Fotógrafo Fogueira que tem esse fogo, que incende esse fogo, vem me dar a mão Que queima assim devagarinho, limpa esse caminho, segue a direção Fogueira que tem esse fogo, que incende esse fogo, vem me dar a mão Que queima assim devagarinho, limpa esse caminho, segue a direção O homem que vai morar longe, acima das estrelas, em contato da lua Ela é que tem mais beleza, que tem mais riqueza, é a casa sua Ela é que tem mais beleza, que tem mais riqueza, é a casa sua Ela é que tem mais beleza, é a casa sua Música 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 Hoje vou voltar de madrugada Música Sei que ela vai brigar comigo, hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado No outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Eu tenho que fazer uma feliz Porque não acho certo o que faço Música Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje o meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Música Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Música Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Eu tenho que fazer uma feliz Porque não acho certo o que faço Música Raio Carlos E rei Santos Para todo o Brasil É só sucesso Vem dançar comigo menina que eu vou te ensinar Vou te beijar na boca menina só pra te provocar Mãozinha na cabeça e a outra na cintura Uma perna fica bamba e a outra fica dura Mãozinha na cintura vai descendo até o chão Pois vem dançar comigo no meio do salão Música 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 Esse ritmo gostoso que chegou para ficar Pois vem dançar comigo Vem me namorar Música Esse ritmo gostoso que chegou para ficar Pois vem dançar comigo Vem me namorar Vem dançar comigo menina Vem me namorar Vou te beijar na boca menina só pra te provocar Mãozinha na cabeça e a outra na cintura Uma perna fica bamba e a outra fica dura Mãozinha na cintura vai descendo até o chão Pois vem dançar comigo no meio do salão Música Vem dançar comigo menina Vem me namorar Vou te beijar na boca menina Só pra te provocar Mãozinha na cabeça e a outra na cintura Uma perna fica bamba e a outra fica dura Mãozinha na cintura vai descendo até o chão Pois vem dançar comigo no meio do salão Música Esse ritmo gostoso que chegou para ficar Pois vem dançar comigo Vem me namorar Esse ritmo gostoso que chegou para ficar Pois vem dançar comigo Vem me namorar Vem dançar comigo menina Vem me namorar Vou te beijar na boca menina só pra te provocar Mãozinha na cabeça e a outra na cintura Uma perna fica bamba e a outra fica dura Uma perna fica bamba e a outra fica dura Mãozinha na cintura vai descendo até o chão Pois vem dançar comigo no meio do salão Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Essa vai, com muito amor e carinho, pra você alessada Raí Carlos e Reis Santos Eu saí com ela, na carreta amarela Nós dois na cabine, ela falava pra mim Sempre me dizendo assim, lembro das minhas meninas Eu falei pra ela, vamos viajar Depois da manhã, eu venho lhe deixar Eu falei pra ela, vamos viajar Depois da manhã, eu venho lhe deixar Ô Neide, ô Neide, minha querida Ô Neide, e você saiu da minha vida Naquele dia, que eu passei a noite com você Sempre uns dois se amando, caladinho, sem ninguém saber Ô Neide, ô Neide, minha querida Ô Neide, e você saiu da minha vida Ô Neide, ô Neide, minha querida Ô Neide, e você saiu da minha vida Eu saí com ela, na carreta amarela Nós dois na cabine, ela falava pra mim Sempre me dizendo assim, lembro das minhas meninas Eu falei pra ela, vamos viajar Depois da manhã, eu venho lhe deixar Eu falei pra ela, vamos viajar Depois da manhã, eu venho lhe deixar Ô Neide, ô Neide, minha querida Ô Neide, e você saiu da minha vida Naquele dia, que eu passei a noite com você Sempre uns dois se amando, caladinho, sem ninguém saber Ô Neide, ô Neide, minha querida Ô Neide, e você saiu da minha vida Ô Neide, ô Neide, minha querida Ô Neide, e você saiu da minha vida Ô Neide, e você saiu da minha vida Raí Carlos e Rei Santos Com a banda Flashdance Contatos para shows Zero operadora nove oito 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 quarenta e cinco Cinco um três nove Ou zero operadora nove nove Noventa e um noventa e três Quarenta e um vinte e três Falar com o nosso empresário Nato Fotógrafo Esse jeito lindo que me deixa louco Que me tira desse sufoco Eu amo você Mas é você é que me faz mais feliz Mas não importa o que as pessoas dizem Eu amo você Eu amo você Já não aguento mais dominar meu coração Já não aguento mais dominar essa paixão Você já tomou conta de mim Está machucando o meu coração Coração, coração Mentira desta solidão Coração, coração Sou prisomeiro da paixão Oh, 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 oh Mentira desta solidão Coração, coração Sou prisomeiro da paixão Esse jeito lindo que me deixa louco Que me tira desse sufoco Eu amo você Mas é você é que me faz mais feliz Mas não importa o que as pessoas dizem Eu amo você Já não aguento mais dominar meu coração Você já tomou conta de mim Está machucando o meu coração Já não aguento mais dominar essa paixão Você já tomou conta de mim Está machucando o meu coração Coração, coração Mentira desta solidão Coração, coração Sou prisomeiro da paixão Oh, 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 oh Mentira desta solidão Coração, coração Sou prisomeiro da paixão Raí Carlos e Rei Santos Com a banda Flash Dance Mistura de Ritmos Vol. 2 É só sucessos Aqui vou abraço especial Meu compositor Domingos Arnaldo da Floresta Simbora, simbora, simbora Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Fiquei bonitão, fiquei bonitão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Joguei na televisão e ganhei mais de um milhão Quando eu era pobre Você não me queria Quando eu era pobre Você não me queria Agora eu fiquei rico É ligando todo dia Agora você quer Eu não estou afim Agora você quer Eu não estou afim Hoje chove de mulher Caindo sobre mim Lourinha é muito boa Morena é pra valer Lourinha é muito boa Morena é pra valer Agora estou de boa Eu já posso escolher Lourinha é bacana Morena também é Lourinha é bacana Você pode botar fé E pra fazer amor Pra mim não importa a cor O que importa é ser mulher Lourinha é gostosa Morena também é Lourinha é gostosa Morena também é Além de tudo isso Eu virei o sanduíche Na boca da mulher Contatos para shows 0 operadora 98 8845 5139 Ou 0 operadora 99 9193 4123 Falar com o nosso empresário Nato Fotógrafo Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Fiquei bonitão Fiquei bonitão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Jovei na TV Sina E ganhei mais de um milhão Quando eu era pobre Você não me queria Quando eu era pobre Você não me queria Agora eu fiquei rico É ligando todo dia Agora você quer Eu não estou afim Agora você quer Eu não estou afim Hoje chove de mulher Caindo sobre mim Lourinha é muito boa Morena é pra valer Lourinha é muito boa Morena é pra valer Agora estou de boa Eu já posso escolher Lourinha é bacana Morena também é Lourinha é bacana Você pode botar fé Pra fazer amor Pra mim não importa A cor que importa é ser mulher Lourinha é gostosa Morena também é Lourinha é gostosa Morena também é Além de tudo isso Eu rirei o sanduíche Na boca da mulher Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Fiquei bonitão Fiquei bonitão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Joguei na tela É cena e ganhei mais de um milhão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Fiquei bonitão Fiquei bonitão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Joguei na tela É cena e ganhei mais de um milhão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Fiquei bonitão Fiquei bonitão Eu não nasci de novo Mas fiquei bonitão Eu rirei na tela É cena e ganhei mais de um milhão Raí Carlos e Reis Santos Com a banda Flash Dance Misturas de Ritmos Vol. 2 Fiquei bonitão Eu pensei que fosse fácil Tirar você da minha mente Mas do jeito que vai indo Eu não aguento Ela diz que eu não presto E mesmo assim eu gosto dela Sufocado de desejo Eu morro de amor por ela Me diz paixão Por que brigar comigo Preste atenção Das coisas que eu lhe digo Vou fazer do nosso quarto Um paraíso pra nós dois Vamos deixar as nossas brigas Pra depois Vou fazer do nosso quarto Um paraíso pra nós dois Vamos deixar as nossas brigas Pra depois Vou fazer do nosso quarto Um paraíso pra nós dois Vamos deixar as nossas brigas Pra depois Contatos para shows Zero operadora 988845 5139 ou 0 operadora 99 9193 4123 Falar com o nosso empresário Nato Fotógrafo Eu pensei que fosse fácil Tirar você da minha mente Mas do jeito que vai indo Eu não aguento Ela diz que eu não presto E mesmo assim Eu morro de amor por ela Me diz paixão Me diz paixão Por que brigar comigo Preste atenção Preste atenção Vamos deixar as nossas brigas Vamos deixar as nossas brigas Pra depois Vamos fazer do nosso quarto Um paraíso pra nós dois Vamos deixar as nossas brigas Pra depois Pra depois Vou fazer do nosso quarto Um paraíso pra nós dois Vamos deixar as nossas brigas Pra depois Pra depois Misturas de ritmos Não, 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 não Socorro É a vencer e acabando Eu sei que se eu for eu morro Eu não sou por eu morro Eu sei que se eu for eu morro Eu não sou por eu morro Não, não, não Socorro É a vencer e acabando Eu sei que se eu for eu morro Eu sei que se eu for eu morro Eu não sou por 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 eu morro Eu sou por eu morro Eu sou por eu morro Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí, tá aí Meu banho pra você Ele tá aí Eu andei Teresina Rio de Janeiro Norte, Norte, Norte O Brasil inteiro Cantando forró E lamba de baião Fazendo a mistura Pra esse porbão Tá aí, tá aí, tá aí Meu banho pra você Ele tá aí Chegou, chegou, chegou A mistura de ritmo Pra você dançar Chegou, chegou, chegou A melhor que há pra você dançar É com a roboa queixada, lambada e baião Fazendo a mistura pra esse fogão Esse meu tecladista com esse gingado Fazendo a mistura pra você dançar Chegou, chegou, chegou A mistura de ritmo pra você dançar Chegou, chegou, chegou A melhor que há pra você dançar É com a roboa queixada, lambada e baião Fazendo a mistura pra esse fogão Esse meu tecladista com esse gingado Fazendo a mistura pra você dançar Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você Ele tá aí, tá aí, tá aí, meu banhão pra você Ele tá aí Eu andei Terezinha, Rio de Janeiro, Norte, Nateste, o Brasil inteiro Cantando forró e lamba de baião, dançando a mistura pra esse fubão Tá aí, tá aí, tá aí, meu banhão pra você Ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu banhão pra você Ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu banhão pra você Ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu banhão pra você Ele tá aí Chegou, 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 a mistura de ritmo pra você dançar Chegou, 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 a melhor que há pra você dançar É uma rovó que já dá lambada em baiano Fazendo a mistura pra esse fogão Esse meu tecladista com esse gingado Fazendo a mistura pra você dançar Chegou, 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 a mistura de ritmo pra você dançar Chegou, 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 a melhor que há pra você dançar É uma rovó que já dá lambada em baiano Fazendo a mistura pra esse fogão Esse meu tecladista com esse gingado Fazendo a mistura pra você dançar Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você, ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você, ele tá aí Eu andei Terezinha, Rio de Janeiro, Norte, 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 Brasil inteiro Cantando forró e lambada e baião Fazendo a mistura pra esse fubão Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você, ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você, ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você, ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu baião pra você, ele tá aí Tá aí, tá aí, tá aí, meu banho pra você, ele tá aí Contatos para shows, 0-98-8845-5139 Ou 0-99-9193-4123 Raí Carlos e Rei Santos Raí Carlos e Rei Santos com a banda Flashdance Misturas de Ritmos, volume 2 É só sucessos Ela sai às sete horas, às onze já está aqui Não sei o que aconteceu, em uma hora não chegou aqui Não sei o que aconteceu, em uma hora não chegou aqui Corre motoqueiro amigo, em busca da felicidade Avisa esse meu amor, que eu estou morrendo de tanta saudade Se você já encontrar, eu juro que vou esquecer Será se já me esqueceu, nem sequer não ligou pra mim Será se já tem outro amor, ou em pouco tempo se esqueceu de mim Morre motoqueiro amigo, em busca da felicidade Avisa esse meu amor, que eu estou morrendo de tanta saudade Ela sai às sete horas, às onze já está aqui Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, em uma hora não chegou aqui Corre motoqueiro amigo, em busca da felicidade Se você já encontrar, eu juro que vou esquecer Daquele momento difícil, de tanto chorar, de tanto sofrer Será se já me esqueceu, nem sequer não ligou pra mim Será se já tem outro amor, ou em pouco tempo se esqueceu de mim Será se já tem outro amor, ou em pouco tempo se esqueceu de mim Corre motoqueiro amigo, em busca da felicidade Avisa esse meu amor, eu estou morrendo de tanta saudade Avisa esse meu amor, eu estou morrendo de tanta saudade Corre motoqueiro amigo, em busca do meu amor Diga pra ela que eu estou morrendo de saudade Ei Santos Alvinho Raí Carlos e Reis Santos Com a banda Flash Dance Mistura de Ritmos Volume 2 Simbora! Sem motivo você diz que vai embora Sem motivo você quer me dizer adeus Sem motivo você diz que vai embora Sem motivo quer fugir dos beijos meus Sem motivo você diz que vai embora Sem motivo quer fugir dos beijos meus E quando for viver sozinha Saberás que em faltas faz Se arrepende e quer voltar É quando não me aceito mais Se arrepende e quer voltar É quando não me aceito mais Sem motivo quer fugir dos meus carinhos Sem motivo você quer me dizer adeus Sem motivo quer fugir dos meus carinhos E sem motivo quer fugir dos beijos meus Se arrepende e quer fugir dos meus carinhos Se arrepende e quer voltar É quando não me aceito mais Se arrepende e quer voltar É quando não me aceito mais Contatos para shows Contatos para shows 0 operadora 98 88 45 5139 Ou 0 operadora 99 9193 41 23 Falar com o nosso empresário Nato Fotógrafo Sem motivo você diz que vai embora E sem motivo quer fugir dos meus carinhos Sem motivo você quer fugir dos meus carinhos E sem motivo quer fugir dos beijos meus Quando você estiver sozinha, saberá que falta faz Se arrepende e quer voltar, é quando não me aceito mais Se arrepende e quer voltar, é quando não me aceito mais Sem motivo você diz que vai embora, sem motivo você quer me dizer adeus Sem motivo você diz que vai embora, sem motivo você quer fugir dos beijos meus Quando você estiver sozinha, saberá que falta faz Se arrepende e quer voltar, é quando não me aceito mais Se arrepende e quer voltar, é quando não me aceito mais Música Raí Carlos e Rei Santos, com a banda Flash 10, misturas de ritmos volume 2 Música Música Vou correndo pro meu telefone, pra ligar pra ela Infelizmente não me atendeu, eu choro por ela Música Vou correndo pro meu telefone, pra ligar pra ela Música Infelizmente você não atendeu, eu choro por ela Música Volta pra mim, não me deixe assim, não me faça sofrer Música Estou quase louco, morrendo aos poucos, só por você Música Volta pra mim, não me deixe assim, não me faça sofrer Música Estou quase louco, morrendo aos poucos, só por você Música Raí Carlos e Rei Santos, com a banda Flash 10, mistura de ritmos, volume 2 Contatos para shows, 0 operadora 98, 8845, 5139 ou 0 operadora 99, 9193, 4123 Falar com o nosso empresário, nato fotógrafo Música Ao da noite, quando eu me levanto, pensando nela Música Abra a cortina e não vejo seu rosto, eu choro por ela Música Ao da noite, quando eu me levanto, pensando nela Música Abra a cortina e não vejo seu rosto, eu choro por ela Música Música Tô correndo pro meu telefone, pra ligar pra ela Música Infelizmente você não atendeu, eu choro por ela Música Tô correndo pro meu telefone, pra ligar pra ela Música Infelizmente você não atendeu, eu choro por ela Música Música Estou quase louco, morrendo aos poucos, só por você Música Volta pra mim, não me deixe assim, não me faça sofrer Música Estou quase louco, morrendo aos poucos, só por você Música Volta pra mim, não me deixe assim, não me faça sofrer Música Estou quase louco, morrendo aos poucos, só por você Música Volta pra mim, não me deixe assim, não me faça sofrer Música Estou quase louco, morrendo aos poucos, só por você Música Música Raí Carlos e Rei Santos com a banda Flash Desse Misturas de Ritmos Volume 2 É só sucesso Música Volta pra casa mulher Volta que eu tô te esperando Volta pra casa mulher Meu coração te amando O dia que você partiu De tristeza até chorei Eu fiquei apaixonado Amanhã é sua vez Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo demais Meu coração Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Você me machucou Meu coração Meu coração tá sofrendo amor Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Acabou a minha paz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo demais Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Acabou a minha paz Raí Carlos e Reis Santos Com a banda Flash Dance Misturas de Ritmos Volume 2 Volta pra casa mulher Volta que eu tô te esperando Volta pra casa mulher Meu coração Meu coração te amando O dia que você partiu De tristeza até chorei Eu fiquei apaixonado Amanhã é sua vez Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo demais Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Meu coração tá sofrendo amor Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Você me machucou E periu meu coração Se você não volta pra casa amor Fala logo outra então Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo demais Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Acabou a minha paz Meu coração tá sofrendo amor Acabou a minha paz Acabou a minha paz Acabou a minha paz Acabou a minha paz Eu sou eu ций eef Acabou a minha paz Legenda Adriana Zanotto